E aí pessoal, beleza mais? Eu vou proletir que eu faço um jogo Eu vou fazer um vlog Eu vou fazer um vlog Eu vou fazer um vlog Eu vou comer hoje Eu vou fazer um vlog Eu vou fazer um vlog pra você, tá? Não Eu vou fazer um vlog Eu tô filmando Eu tô filmando Eu vou fazer um vlog Eu tô filmando 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 O que é bom? O que é bom? O que é bom? Eu não estudei muito. O que é mais tarde, pessoal? O que é bom? 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 O que é bom?